As buscas pelos desaparecidos da Baixada Santista entraram no quarto dia. O número de mortos subiu para 32. 46 pessoas ainda estão desaparecidas. O repórter Giovanni César está no Guarujá, no litoral paulista, e traz mais informações ao vivo. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Boris. Nós estamos exatamente no local onde as buscas estão concentradas. Essas buscas por desaparecidos nesse deslizamento, por causa desse temporal, aqui na Baixada Santista, no litoral paulista. As buscas estão concentradas aqui no Guarujá e estão praticamente paralisadas em Santos e também em São Vicente. Como você pode ver aqui, é a estrutura de apoio às vítimas ou aos familiares das vítimas, estrutura também de trabalho, de buscas. A Baixada Santista foi atingida por essa tragédia. Em São Vicente, os bombeiros tentam encontrar um homem que ainda está desaparecido. As equipes paralisaram os trabalhos por conta de novos deslizamentos. Isso porque uma pedra gigante está prestes a cair. Em Santos, quatro pessoas ainda estão desaparecidas. E os bombeiros paralisaram as atividades por conta de uma fissura no morro, o que pode causar também novos deslizamentos. Em Guarujá, local mais castigado pelas chuvas, 36 pessoas, 36, seguem desaparecidas. Hoje à tarde, agora no final da tarde, parentes dos desaparecidos exigiram participar das buscas, já que os trabalhos estão restritos apenas aos bombeiros. E essa exigência, Boris, deu resultado. Porque agora à noite, inclusive, os bombeiros estão lá em cima fazendo buscas. E um grupo de 50 pessoas, moradores, que estavam atuando como voluntários nessas buscas, esse grupo voltou a participar da procura por gente que ainda não foi localizada, gente que está desaparecida aí entre... soterrada, não é isso? E o trabalho é muito intenso, com uma estrutura, inclusive, de iluminação para apoiar esse trabalho, não é isso? Na madrugada também começaram as buscas utilizando máquinas em locais liberados pelos bombeiros. Os bombeiros acreditam que dificilmente vão encontrar alguém com vida aqui nesse local em Guarujá. Nenhum sobrevivente, provavelmente. Vamos acompanhar o trabalho que fizemos durante todo o dia de hoje aqui no Guarujá. Acompanhe a reportagem. O trabalho dos bombeiros não parou durante a madrugada. As buscas continuaram durante toda a noite. Já pela manhã, muitos já davam sinais de cansaço. Mas o trabalho continuava forte, tanto por terra quanto pelo ar. Por volta das 10h30 da manhã, os bombeiros localizaram um corpo no alto do morro. Um ritual que tem se repetido todos os dias por aqui. O corpo está ali e aqui do outro lado um momento de muita apreensão. São familiares dos desaparecidos para saber de quem é esse corpo que acabou de ser resgatado. Os parentes de Elizabeth, de 40 anos, ficaram sabendo da notícia da morte da dona de casa. Esse é o resultado de uma tragédia que já soma mais de 20 mortes só aqui na Barreira João Guarda. A família da Paloma, de 16 anos, ainda convive com a incerteza. O pai dela está entre os desaparecidos. É complicado, né? Depois vai passando a hora, passando dias, a gente já fica mais triste. Mas estamos com fé ainda, né? O filho deste artesão estava na parte de cima do morro quando o deslizamento aconteceu. Ele fez 33 anos, um sábado antes da tragédia. Agora começou a entrar as máquinas pesadas. Agora só pela misericórdia de Deus. Eu não tenho esperança não, viu gente? José Paulo é um dos moradores que perderam tudo no deslizamento. Trabalha como voluntário nas buscas e tenta encontrar o melhor amigo e a esposa, que foram soterrados. Para mim era como se fossem irmãos, porque era quem eu tinha aqui, a família que eu tinha aqui nesse lugar. Era eles. Mais de 200 bombeiros trabalham nos resgates. Dois foram vítimas dos deslizamentos. O trabalho anual continua, apesar das máquinas entrarem em operação. O comandante do corpo de bombeiros descarta a possibilidade de encontrar alguém com vida. Agora as máquinas já entraram para trabalhar de fato na busca dos restos mortais das pessoas. Nós respeitamos as primeiras 48 horas com a possibilidade de trabalhar com vida, apesar dela ser muito pequena em desmoronamentos. É o mínimo que nós devemos fazer é entregar os corpos com dignidade humana para as famílias. Já em Santos, durante a madrugada, as casas que ficam no topo do Morro São Bento deram sinais de desabamentos. Técnicos do IPT, o Instituto de Pesquisas e Tecnologias, concluíram que existe o risco de novos deslizamentos. Sempre há quando a gente tem situações de encosta ou de alguma interferência nesses morros. Então o risco sempre vai existir. Ele vai estar sempre associado também a esse índice de chuva. Então as pessoas não podem se sentir tão seguras ocupando essas áreas. A Defesa Civil faz vistorias nos locais afetados para identificar pontos de interdição. Embora os escorregamentos já tenham ocorrido, nós temos áreas de instabilidade onde verificamos a presença de muitas moradias. E em decorrência disso nós estamos interditando moradias e retirando, removendo as famílias e encaminhando para assistência social. E aí